Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. Galera, é o seguinte, hoje nós voltamos com Kena Bridge of Spirits, o novo jogo indie da Amber Lab que foi disponibilizado ontem, dia 21 de setembro de 2021, para todos que possuem Playstation 4, Playstation 5 e PC. Embora eu tenha muita coisa para falar desse jogo, eu vou deixar claro isso em uma versão daquele nosso quadro, minha opinião, mas nesse vídeo eu gostaria de mostrar para vocês o modo foto que o jogo tem disponível, galera. Pois é, eles tiveram um cuidado tão bacana com esse jogo, a equipe da Amber Labs, mesmo sendo o seu primeiro trabalho, os caras já fizeram caprichado a ponto de colocarem até um modo foto para quem quiser, para quem gostar dessa feature, eu adoro, então poder estar curtindo no jogo deles também. Eu ainda não havia testado em live, a gente está fazendo live do jogo, aliás, hoje tem mais live, então fiquem ligados que de noite a gente vai continuar exatamente do ponto onde nós paramos. Se você não está ligado, não viu ainda os conteúdos de Kena, mano, no comentário fixado tem a playlist, vai lá, dá uma olhada também. E aí eu falei, bom galera, já que eu não vou testar em live, eu quero fazer um vídeo separado, mostrando o modo foto, quem me conhece sabe que eu sou tarado nessa feature em qualquer jogo, né, e eu gostaria de ver como que está nesse jogo. Então vamos lá, para habilitar o modo foto em Kena, nós temos que apertar, né, o direcional, a setinha e tal, para cima, apertou, deixa ela sair daqui, aí, levanta, pronto. Apertou, ativou. Ativou o modo foto, como qualquer outro modo foto, tudo fica paralisado. A gente pode pegar o ângulo que a gente quiser, do jeito que a gente quiser. Deixa eu apertar aqui de novo, aí. Vamos dar uma olhada aqui, chegando perto. Tem um botão ali, ó, foco automático, está vendo que a cara dela está desfocada? Se eu apertar ele, ó, vocês viram? Ele dá um foco automático, e aí a gente vai ajustando para a direita ou para a esquerda. Olha só, está vendo, ó? Eu posso ir aumentando ou diminuindo o foco. Olha só que legal, da maneira que ficou aqui, só a personagem está em foco agora. Que é aquilo que eu adoro fazer em modo foto, vocês estão ligados? E se eu pegar aqui, ó, está vendo ali, ó, configurações? Ah, não, espera aí, antes, ó, está vendo lá embaixo? Vamos ver todos os botões, vai. L2 e R2, altura. Então, ó, olha que bonitinho, velho. Então, altura, ok. Perfeito. Tá. Com o analógico para trás, para frente, ele vai se aproximando ou afastando. Ou eu posso usar também aqui embaixo, está vendo, ó? Para cima e para baixo, sem usar o analógico, ele também faz a mesma coisa. O foco a gente já viu. Está vendo, ó, praticamente tirou tudo agora. Ou eu vou para o botão para a esquerda e ele vai trazendo de novo. Vamos deixar aqui, aqui eu acho que está ok. E aí vamos dar uma olhada nas configurações. Nas configurações, nós temos ali, ó, formato. Olha só, nós temos formato para fazer alguns wallpapers, né, para celular. Ultra Wild. Quadrado. Desligado. Filtro. Vamos dar uma olhada. Desligado. São poucos, mas ok. Então, a gente tem filme, lomo, quente, sépia, pôr do sol, preto e branco. Nossa, se pôr do sol aqui em alguns lugares vai ficar lindo, mano. Preto e branco e desligado. Vinheta. É bem importante nas fotos, muitas das vezes. Olha aí. Olha aí. Estão notando? A vinheta. A borda vai escurecendo. Tiramos. Ok. Grão. Grão é aquele lance de ficar tudo pixelizado. Olha só. Eu, particularmente, não gosto. Aberração. Para quem curte usar, é outro item, assim, que raramente eu utilizo nas minhas fotos. Ele dá esse efeito, tá vendo? Ali no braço dela e na pele dá para ver bem, ó. Eu vou tirar. Eu não curto. Exposição. Extremamente necessário para você deixar a foto mais clara ou mais escura. Isso aqui é importantíssimo. A abertura é o lance que a gente já estava fazendo, né, pessoal? Que é o foco, saca? Aí, quando eu for tirar a foto, beleza, eu aperto o R1. Só que antes disso, eu quero mostrar um negócio para vocês, mano. Kenna, tem um lance, quer ver, ó. Ok, peraí. Aí. Tem um lance aqui, ó, que é da hora. Que é aqui. Deixa eu colocar o foco de novo. Foco, ok. Aqui tá bom. Tá vendo ali que a gente apertando o R1, tem uma opção ali para o nome Ação. Saca só. Pronto. Eu apertei o R1 e agora praticamente tudo volta ao normal, a se mexer. Porém, os personagens agora ficam de olho na câmera. Olha só. Tá vendo, ó? Pra onde quer que a câmera vá, eles estão de olho em mim. A mesma coisa acontece com a Kenna. Olha lá, ela fica olhando. Pra quê? Pra que eu possa usar essa opção aqui de nome X. Se eu apertar o X, ela vai posear. E continua, olha lá. Continua olhando pra mim. Eles também. Olha lá, ó. Todo mundo poseando. A câmera vem pra onde quer que eu vá, ó. E aí eu posso chegar bem perto, por exemplo. Vamos dar uma mexida aqui no... Ó, congelar. Se eu apertar L1 de novo... Opa, tirei a foto, cara. Se eu apertar congelar, ele vai parar. Beleza? Apertei L1 outra vez. Libera novamente. Então deixa eu colocar aqui. Vamos fazer uma foto. Configurações. Vamos deixar assim mesmo. Filtro, mano. Eu vou... Deixa eu dar uma olhada aqui. Esse filme tá legal. Vamos colocar esse quente. Faltou um detalhe aqui. Que é a opção de você deixar mais claro ou menos claro o... Falei errado, perdão. Mais claro ou menos claro, não. Você deixar mais forte ou menos forte o filtro. Né? Não tem essa opção aqui. Mas beleza. Vamos lá. Vinheta. Deixei no filme. Coloquei vinheta no máximo. Aberração não vou colocar. Exposição, claro. Aqui. Não tem muitas opções. Saca? Realmente. É um modo foto simples. Fechar. E aí eu posso... Tá faltando aqui também a opção de tirar o HUD da tela. Pra você ver a foto num todo. Mas de boa. Vamos colocar aqui agora o tirar foto. Pronto. Vamos dar uma olhada. Acho que vim pro sol é mais interessante, né? Aê. Aqui eu acho que fica tudo melhor pra tirar foto. Olha eles vindo, mano. Muito da hora. Não, Calil. Ação. Isso. Todos eles olhando. Vamos deixar assim, né? Vamos colocar em configurações. Vamos colocar em configurações. Abertura. Será que dá pra mexer? Não. Tá mostrando muito chão, né? Então, peraí. Será que aqui já dá pra mexer? Ó, outra coisa. Encontramos uma falha aqui. Tá vendo? O foco, ele só funciona se estiver com o personagem bem próximo, pelo jeito. Tá vendo que não tá trazendo foco, ó. Ó, ele tá focado. Sabe aquele problema que acontece com o foco de Assassin's Creed? A mesma coisa aqui, ó. Pelo jeito, ó. Ó. Tem hora que o foco se perde, ó. Eu vou sair. Vou entrar de novo. Vamos focar assim pra... Ah lá, agora veio, ó. Ah, mano. Eu acho que tem que focar sem estar na opção de ação, galera. Eu acho que é isso. Eu acho que descobrimos. Agora sim eu coloco ação. É, ó. É isso aí, mano. É isso aí. Então, quando vocês forem tirar foto... Primeiro, vocês escolham a posição que vocês querem. Aí eu vou escolher essa daqui, ó. Aí. E aí depois sim vocês brincam. Ah lá, ó. Depois sim dá pra brincar com o foco, ó. Aqui eu acho que tá ok. Aqui tá ok. Chegar um pouquinho mais perto. Ok. Ó. Esse filtro, ele é lindo, mano. Só que tinha que ter a opção de eu poder deixar... Usar mais ou menos dele, tá ligado? Ó. O sépia também é legal. Exposição. Exposição. Vinheta. Tá. Fechar. E aí eu posso congelar. Ó. A foto vai ficar assim. Tirei. Vamos ver fazendo alguma ação, mano. Ó. Isso aqui é legal. Vamos lá. Aê. Não. Volta. Olha. Ficou... Ficou olho de peixe, cara. Olha que louco. Só que ela fica meio que tremendo, mano. Tá? Tá estranho. Não. Desce. Mas não deixa de ser legal, mano. Vamos ver. Bate aqui. Bate aqui. Bate aqui. Bate aqui. Mano, eu perco muito tempo com esse tipo de coisa, galera. Sério. Faltou o lance também de você poder orbitar. Mas beleza, mano. É aquela coisa. É um jogo índio. Os caras estão fazendo mais do que prometeram, velho. E isso tá legal. Tá legal. Quando você tá fazendo alguma ação com o personagem, pessoal, não existe, tá? A opção pra... Pra você fazer isso aqui, ó. Ação. Aqui, ó. Ação. Tá ligado? Ação e o X, ali, ó. Você só consegue utilizar quando o personagem tá parado. Se ele tivesse movimentando, né, aí não consegue. Deixa eu dar uma olhada aqui, que agora eu fiquei curioso de ver uma coisa, ó. Que eu vi no trailer, quero ver se funciona aqui. Tá, ação. Ah, lá. Todo mundo mexe, ó. E aí, se eu colocar X... Ai, que da hora, mano. Olha lá. Se eu colocar X, os personagens que tem máscara, né, eles tiram a máscara pra gente poder tirar a foto, mano. Olha lá. Irado, né? Vamos lá. X de novo. Congelei. Aí, ok. Peraí aqui. E aí. Ok, o filtro. Vinhetinha. Aqui, por ser sépia, dá pra usar o grão. Pra aparecer como foto antiga, tá ligado? Olha aí. O efeito que dá. Vai lá. Vamos tirar. Valeu, meu amigo. Legal, né, pessoal? Bom, esse é o modo foto de Kena, tá? É um modo foto, digamos que, ok. Tá? Não tem nada, assim, de mais, né? Na verdade, se a gente parar pra analisar o modo foto em si, falta muita coisa ainda. Só que, velho. É aquilo que eu falei, né? Os caras entregaram algo que ninguém tava esperando, velho. Então, só deles fazerem... De eles terem feito isso aí, já é muito legal. Eu já fico, sem brincadeira, já fico muito feliz, né? E vamos ver. Vamos ver o que mais, né? Isso aqui é o tipo de coisa que eu consigo acreditar que, mais tarde, eles podem estar agregando coisas. A gente já viu, né, principalmente em Assassin's Creed mesmo, que várias e várias vezes a empresa adicionou e removeu também funções do modo foto. Colocavam coisas que, pô, isso aqui é interessante, vamos colocar. Ou, muitas das vezes, removiam coisas que não faziam muito sentido, né? Então, a gente pode esperar, sim, que futuramente eles coloquem alguma coisa a mais no modo foto. E, assim, eu vou ser bem sincero, eu vou ficar na torcida, porque eu gostei muito do que eu vi, né? Eles não precisavam ter feito isso e fizeram. Eles só precisam arrumar melhor, ó, esse lance aqui da abertura, mano. Que, ainda assim, eu achei que tinha descoberto o segredo dela, mas não descobri, não. Hora funciona, ó. Hora não funciona. Tá vendo? Quer ver? Pera aí. Vamos vir pra cá. Próximo da personagem. Aí, ó. Ó, tem que vir próximo dela, cara, pra focar. Tem que vir bem próximo dela pra focar, mano. Aí, você consegue mexer. É, esse eu acho que é o esquema. Você tem que vir próximo dela pra poder estar mexendo. Ação. X. E já era. Vem pra cá, só pra gente poder encerrar. E é isso, meus amigos. Nós vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Comentem no vídeo o que vocês acharam. O que poderia agregar, né? Ou diminuir. Eu vou... Vou ver se eu coloco na descrição o que eu acho que deveria ter e ainda não tem e tal. Mas, no geral, é como eu falei. É um jogo indie. Os caras nem... Geralmente, jogo indie a gente nem tem isso aqui. Os caras já colocaram e eu achei demais. Se é jogo indie do ano ou não, espera a análise que ela vai estar chegando também. Pessoal, um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Fiquem com Deus.